Oxe, nada moça, eu não sou de fazer coisa aqui não Cuidar a janta ali, oxe, porque eu cheguei cedo, né, tava tranquilo Aí é o seguinte, o meu tô arrumando a roupa aqui agora do guarda-roupa aqui Eu não mando, eu não fico envelhecendo o guarda-roupa aqui não, você é doido, né Eu tô é tranquilo, moça Amanhã cedo eu já vou estender a roupa ali, mas aqui eu vou sair cedo, e a roupa tá pra estender ali, eu vou estender, né Porque amanhã pedi, amanhã pedi Ah, moça, aqui quem manda é eu, tá doido, né Hã, hã, cada coisa mesmo, eu limpei o fogão ali, passei um pano no fogão E escorri as louças, sequei tudinho Um pano de prato lá, botei lá no cantinho, mas não tem nada a ver não, moça aí Moinha aqui não manda nada não, aqui quem manda é eu, moça É, tem umas quatro peças de roupa no passo ali Mas é porque tá aqui vacilando, eu vou e passo, né, mas Moinha não dá ordem em mim não Hã, vai pensando Daí lá